Fala meu povo, bom dia, sextou com o presente de Natal antecipado para os concurseiros publicação do edital do tão esperado edital do concurso da Polícia Civil de Pernambuco antecipado aí como nós já tínhamos comentado ao longo da semana que provavelmente seria antecipado para essa sexta-feira e acabou acontecendo, então chegou a hora de nós aqui destrincharmos o edital, beleza? Vamos chegando aí, vamos entrando, vamos dar aqueles 20 segundinhos regulamentar para dar tempo todo mundo entrar para que eu possa começar a explicar o que é que vem no edital aí para vocês, beleza? Então vamos lá, eu vou tirar os comentários aqui para que todo mundo foque nas informações que eu estou falando e depois eu abro os comentários para vocês aí tirarem todas as dúvidas que vocês quiserem Lembrando que tudo que eu vou falar está resumido, foi resumido, a professora Carol é da equipe da professora Letícia resumiram aqui por escrito, a minha equipe já está editando e a gente vai colocar tudo que eu vou falar aqui a gente vai botar por escrito na área do aluno do Jus21 para quem tem cursos novos da Polícia de Pernambuco vai estar lá apostado na sua área do aluno daqui a pouquinho quando termo na live todos os detalhes que eu vou conversar aqui com vocês então deixa eu tirar os comentários aqui rapidamente, depois eu ativo os comentários para que a gente possa focar Bom pessoal, como vocês sabem, está publicado o edital para delegado, agente e escrivão da Polícia Civil de Pernambuco algumas pessoas achavam que o cargo de agente de escrivão já seria unificado como manda a lei orgânica das Polícias Civis, só que a lei orgânica das Polícias Civis ela não estabelece prazo de adequação aos estados, então aqui o estado de Pernambuco a Secretaria de Administração entendeu por bem não fazer essa unificação ainda então a gente vai ter vagas específicas pra gente e vagas específicas para escrivão particularmente a minha opinião é que isso é muito bom eu acho que todo mundo vai perder com essa unificação eu acho que vai ser ruim unificar a função de agente e de escrivão em uma só eu acho que o agente tem sua função e o escrivão tem a sua então nesse concurso tá apartado, tá separado bora pras vagas, tá bom? delegado de polícia, 45 vagas delta, 45 vagas sendo que 42 são a sessão de ampla concorrência e 3 vagas PCD, pessoas com deficiência então delta, 45 vagas vamos pegar as vagas aqui pra alfa agente de polícia 250 vagas pra agente de polícia muita vaga, viu? muita vaga mesmo tem concurso que vem com 150, 120 Pernambuco com 250 vagas pra agente 237 AC ampla concorrência e 13 PCD, pessoas com deficiência e deixa eu pegar aqui agora escrivão tô lendo aqui no meu resumo do edital escrivão 150 vagas escrivão 150 vagas 142 AC ampla concorrência e 8 vagas PCD 45 delegado 250 agente 150 vagas escrivão anota o que eu vou te dizer a concorrência de escrivão vai ser maior do que a de agente pode anotar o que eu tô lhe dizendo já tô lhe dando esse bisu antecipado se você tá com dúvida se vai fazer agente ou escrivão eu já lhe dou essa dica a concorrência de escrivão vai ser maior ser mais pesada do que a concorrência de agente a banca como vocês sabem é o Sebrasp ok? as provas as provas para agente e escrivão no dia 25 de fevereiro agente e escrivão 25 de fevereiro e aquilo aquela possibilidade que nós tínhamos antecipado segunda-feira pra vocês se confirmou a prova de delegado dia 3 de março agente e escrivão 25 de fevereiro delegado 3 de março pode se inscrever pras duas? pode se inscrever pras duas eu tenho muitos alunos aqui no Jus 21 que tava nessa expectativa aí se ia ser no mesmo dia ou se iam ser em dias apartados e agora que são em dias apartados principalmente quem tá começando agora o estudo vai fazer tanto delegado quanto agente e escrivão então agente e escrivão 25 de fevereiro delegado dia 3 de março a prova de delegado é apartada amanhã e tarde tá? pela manhã a prova objetiva ou preambular como algumas pessoas chamam e à tarde a prova discursiva então pra delegado a prova é dia 3 de março turno da manhã turno matutino a prova objetiva com 100 questões turno vespertino turno da tarde a prova discursiva uma peça e duas questões dissertativas Giovanni tem discursiva pra agente e escrivão? não tem uma redação agente e escrivão faz uma redação de temas da atualidade ligados ao trabalho policial ao longo do mês de janeiro eu vou fazer algumas lives inclusive falando em alguns temas da atualidade ligados ao trabalho policial pode ser tema de redação pra vocês vou fazer isso óbvio junto com o professor Eduardo que é o nosso professor de redação aqui do Jus 21 então agente e escrivão não tem discursiva é só a redação é um texto dissertativo sobre temas da atualidade ligado ao trabalho policial uma curiosidade tá? na discursiva de delegado não vai cair administrativo na discursiva de delegado não cai direito administrativo direito administrativo pra delta só na prova objetiva a discursiva de delegado será além da peça prático profissional pertinente atuação do delegado de polícia os temas que podem ser cobrados são penal processo penal direito constitucional e legislação especial penal processo penal condicional e legislação extravagante pras questões discursivas de delegado teve gente que já me perguntou e direitos humanos tá dentro de direito constitucional o edital ele não apartou constitucional e humanos mas os temas de direitos humanos estão incluídos dentro do conteúdo programático de direito constitucional então cuidado eu já vi gente hoje nas redes sociais escrevendo nos comentários não vai cair mais direitos humanos vai direitos humanos continua sendo cobrado só que o conteúdo de direitos humanos está inserido no conteúdo de direito constitucional da mesma forma que a legislação específica do estado de Pernambuco está inserido no conteúdo de direito administrativo não tem no edital uma particularização a separação legislação do estado de Pernambuco mas quando você entra no conteúdo programático de direito administrativo essa parte das leis específicas de Pernambuco estão inseridas ok? confirmado também o que todo mundo já sabia prova oral para delegado está marcado a data? não não está marcado a data a prova oral do delegado vai ser marcada a posteriori a exigência de prática também como se esperava está mantida detalhe aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês certo? puxar aqui detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês os critérios para a correção da prova discursiva e os critérios para a correção da redação vão ser corrigidas para agente de polícia as redações dos mil quatrocentos e vinte e cinco primeiros colocados na ampla concorrência e setenta e cinco PCD delegado de polícia serão corrigidas as provas discursivas dos duzentos e cinquenta e seis primeiros colocados e quatorze PCD escrivão oitocentos e cinquenta e cinco e quarenta e cinco PCD eu quero abrir um parênteses para quem não entendeu é tem algum tempo que algumas pessoas vinham dizendo nas redes sociais assim todas as discursivas serão corrigidas eu digo bicho isso não faz sentido eu me lembro que no mês de setembro quando essa história surgiu aqui eu fiz uma live eu apanhei que só bicho bruto o pessoal dizia não tu é muito é como foi que me chamaram pessimista você é muito pessimista agora a tendência natural é que corrijam todas as discursivas ali cara não faz o menor sentido você imagina qual objeto discursivo todo mundo que está fazendo para a gente todo mundo que está fazendo para a escrivão não tem então aquilo que eu defendi desde o mês de setembro está confirmado tá não serão todas as discursivas de delta e nem serão todas as redações que serão corrigidas aqueles que ficarem na prova objetiva para a gente de polícia dentro aí das primeiras 1400 posições terão a redação corrigida para a delegada de polícias que ficarem dentro das 256 primeiras posições terão a discursiva corrigida para a escrivão 855 primeiras posições ok a prova é ABCDE a prova é ABCDE e só vai ter prova na região metropolitana do Recife só vai ter prova na região metropolitana do Recife TAF bom TAF pegou aí muita gente de calça curta o TAF mantiveram a natação eu achei que iam conseguir tirar tinha muita gente que queria que a natação saísse do TAF mas não deu não o TAF mantiveram a natação então para todos os cargos todos os cargos o TAF vai ser flexão barra barra estática impulsão horizontal natação e corrida flexão barra impulsão horizontal natação e corrida porra Giovanni eu nunca treinei TAF de natação dá tempo dá olha você tendo alguém que lhe prepare tendo alguém que entenda eu sou um zero à esquerda em preparação física mas se você tiver alguém que entenda e consiga lhe preparar com 30 dias você está preparado para fazer o TAF de natação não é bom certo de tudo isso aqui do TAF a natação talvez seja o mais complexo o mais complicado mas também não é impossível não é bicho de sete cabeças não não é nada assim ah o mundo vai ser acabado não precisa de um treino acho eu que precisa de uma orientação específica tá certo mas dá para fazer não é nada também que vale tirar desse concurso só por causa da natação tem que ter carteira de habilitação B é obrigatório para todos os cargos você ser habilitado se você não tem habilitação ainda dá mais do que tempo de tirar e a prática policial ou prática jurídica prévia para o cargo de delegado só precisa ser comprovado lá no final você só vai precisar disso lá para 2025 a parte de títulos também foi mantida aquilo que a gente vinha dizendo quem tiver pós-graduação já tem um ponto a mais quem tiver pós-graduação já garante um ponto a mais na parte de títulos e o trabalho de natureza policial prévio também vai pontuar isso aqui é uma coisa que eu achei bastante interessante quem é polícia pode pontuar até três pontos adicionais será meio ponto por cada ano então você pega um policial militar por exemplo que vai fazer agora para delegado de polícia se o cara é policial militar há seis anos contando de quando terminou o curso de formação se ele é policial militar há seis anos ele já tem três pontos a mais é meio ponto por cada ano de efetiva atividade policial limitado a uma pontuação máxima de três anos se você exerce atividade privativa de bacharel de direito em cargo ou função pública para cada ano você tem meio ponto limitado a um ano então por exemplo você tem uma pós-graduação e é serventuário do poder judiciário em função privativa de bacharel de direito você tem um ponto da pós e você tem meio ponto por cada ano como serventuário chegando ao limite máximo de um ponto você tem dois anos como servidor analista judiciário do TJ e tem um após a soma dos dois aumenta dois pontos na sua nota deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui do básico as disciplinas vamos para as disciplinas aqui as disciplinas como nós já tínhamos previsto inclusive eu já tinha ajustado os cursos do JUS 21 saiu eleitoral do edital passado e entrou aqui processo civil então para delegado constitucional administrativo penal processo penal legislação extravagante as leis estaduais que vão estar inseridas em direito administrativo medicina legal criminologia direito civil empresarial empresarial está dentro de direito civil processo civil tributário e ambiental qual é quais são as disciplinas com maior peso na objetiva de delegado penal e processo penal inequivocamente 14 questões de direito penal 14 questões de processo penal seguido de administrativo e constitucional com 12 questões e legislação extravagante com 10 todas as outras são 5 ou 6 então assim o chamado núcleo duro de novo o chamado núcleo duro da prova objetiva de delegado está em constitucional administrativo cada disciplina com 12 questões penal e processo penal é o que vai ter você tem que acertar o máximo possível cada uma com 14 questões e legislação processual penal extravagante com 10 eu colocaria aqui também como fiel da balança medicina legal eu colocaria medicina legal dentro desse núcleo duro o que é que significa núcleo duro significa que as disciplinas que você menos vai poder errar que você tem que tentar fechar penal processo penal administrativo constitucional e legislação extravagante isso pra delegado e se você quiser ter uma garantia a mais tenta fechar medicina legal os outros até dá pra errar alguma coisa mas esse núcleo duro quanto mais próximo de fechar as questões você tiver mais próximo da sua aprovação você vai estar então eu vou dizer de novo pra delta na prova objetiva qual é o núcleo duro dessa prova pela ordem de importância penal e processo penal depois constitucional e administrativo depois legislação especial e por fim medicina legal tenta fechar e a gente vai trabalhar nos nossos cursos aqui de reta final no JUS 21 pra você fechar essas disciplinas tenta fechar essas disciplinas que você vai estar dando um passo muito importante pra estar dentro das vagas e ter sua discursiva corrigida agora bora pra agente de polícia deixa eu pegar aqui agente de polícia deixa eu pegar aqui agente de polícia só um segundinho que o mouse aqui inventou de travar em agente o que é que nós vamos ter agente 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 é redundância o que é que nós vamos ter pra agente de polícia a gente vai ter além daquelas tradicionais penal processo penal constitucional administrativo nós vamos ter informática raciocínio lógico e estatística contabilidade tá bom eu acredito que dentro da prova de agente e de escrivão o que vai fazer diferença na sua aprovação vai ser essa parte de português informática contabilidade e estatística eu acho que todo mundo vai chegar mais ou menos pra agente escrivão eu acho que todo mundo vai chegar mais ou menos no mesmo nível de penal constitucional administrativo que são noções mas a diferença vai ser e agente e escrivão em língua portuguesa que é o núcleo duro pra mim língua portuguesa depois informática depois raciocínio lógico contabilidade e estatística ah Jovão você tá dizendo que eu não devo estudar penal que eu não devo estudar processo penal não você deve estudar tudo isso mas isso aí as pessoas vão chegar mais ou menos no mesmo nível eu acredito como é noções eu acho que vai estar todo mundo ali muito parelho em penal processo penal legislação extravagante constitucional administrativo pra agente escrivão acho que o diferencial de quem vai ter a redação corrigida vai ser a pontuação de português informática raciocínio lógico e estatística e contabilidade inclusive fiquem tranquilos que no nosso curso de reta final eu já falei hoje com o professor de contabilidade já falei hoje com o professor de estatística eles já vão começar a gravar as aulas agora assim que passar o Natal na próxima semana pra estar disponibilizado no curso de vocês quem já tem curso ativo vai receber essas aulas gratuitamente tá certo? vou abrir pras perguntas de vocês e por falar em curso ativo foi relançado na verdade foi lançado de novo hoje os cursos de reta final aqui no Jus 21 pra delegado agente e escrivão curso de reta final eu preciso explicar uma coisa pra vocês o curso de reta final é um curso pra você ver os principais temas de todas as disciplinas eu já atualizei antes de começar a live eu já tava em reunião com os professores e eu atualizei todas as disciplinas dos cursos de reta final de delegado de Pernambuco agente e escrivão da polícia civil de Pernambuco comecei com o professor de contabilidade de informática de estatística de raciocínio lógico legislação extravagante pessoal de delegado de polícia de madrugada eu já tinha conversado com o Paulo Furtado Paulinho uma hora dessa tá no avião Paulo é nosso professor das peças Paulo tá no avião e tá indo pra Curitiba mas ele só embarcou hoje 6 e 15 da manhã 5 horas da manhã eu tava conversando com o Paulo a gente ajustou tudo então eu já ajustei fiz todos os ajustes que precisava nos cursos de reta final pra delegado agente e escrivão a equipe a nossa equipe aqui de coordenação já tá fazendo atualização nos demais cursos a professora Letícia Barros ela virou a noite aí ó queria agradecer de público ao empenho dela ao empenho da Carol também ela virou a noite já montando um cronograma pós-edital um cronograma de reta final levando em consideração essas disciplinas novas que entraram o processo civil pra delegado contabilidade pra gente escrivão enfim e aí esse cronograma de reta final vai ficar pronto pela equipe da professora Letícia vai ficar pronto hoje eu acredito que mais tardar estourando amanhã ou no máximo no máximo dia 26 mas eu vou fazer de tudo pra amanhã já tá na sua área do aluno pra se você amanhã já quiser começar o cronograma ou você começar enfim nós ajustamos tudo que precisava ser ajustado nos cursos de reta final todas as atualizações necessárias estão sendo gravadas e os cursos estão disponíveis no site do Jus21 e eu relancei a promoção de novo eu relancei a promoção os cursos de reta final estão com desconto no site do Jus21 e nos próximos dois dias nas próximas 48 horas hoje e amanhã quem comprar ganha uma pós-graduação se você comprar delegado você ganha uma pós-graduação inteiramente grátis se você comprar gente de escrivão você ganha uma pós-graduação inteiramente grátis então os cursos estão de volta ao site do Jus21 com desconto já todos ajustados professor eu já tinha curso antes os ajustes do curso novo vai pra você gratuitamente se você já é aluno do Jus21 todas as adequações do edital já estão sendo feitas pra você é só o tempo de fazer ajeitar cada módulo os professores gravarem mas se você for começar a estudar hoje aí tem que ser curso de reta final reta final pra delegado da Polícia Civil de Pernambuco reta final pra gente escrivão da Polícia Civil de Pernambuco o desconto já tá no site do Jus21 tá com preço muito especial de relançamento e quem adquirir hoje sexta e amanhã sábado 22 e 23 garante uma pós-graduação em penal e processo penal na área penal a sua escolha e de novo tem cronograma específico de reta final pós-edital a professora Letícia já montou esse cronograma ela tá dando os ajustes finais depois a gente só vai mandar fazer a editoração e vai ser o mais rápido possível liberado pra vocês beleza? bora abrir os comentários aqui pra tirar as dúvidas de vocês agora é a hora de vocês perguntarem agora é a hora de vocês questionarem se vocês tiverem dúvidas e eu puder responder eu estou aqui pra responder meta bronca de novo tá pessoal? de novo se você já é aluno do Jus 21 se você tem algum curso ativo aqui no Jus 21 de Pernambuco fique tranquilo que tudo que a gente fizer vai estar disponível pra você lá após vai contabilizar pra gente vai sim Flávio após graduação vai contabilizar pra gente sim até um ponto o Thalisson o salário de delta o salário de delta o inicial é 10 mil e pouco aqui Pernambuco ele tem uma distância muito grande entre o inicial e quando você passa ali do estágio probatório então é 10 mil e pouco o salário inicial chega a uns 14 mil inicial com os adjuntórios aí mas você passa uns dois anos ruim no osso e depois aí melhora Pernambuco tem se eu não me engano o quarto melhor salário de delegado do Brasil ok? vai mudar o cronograma no curso reta final de delta ou posso continuar seguindo? não Ítalo posso continuar seguindo o cronograma que vai ser postado agora é pra quem tá começando hoje se você já começou antes o seu cronograma tá mais tranquilo siga porque quanto mais perto da prova mais apertado fica o cronograma mas siga o que você já tem pessoas que já tem o curso de delegado PCPE fica disponível gratuito pós edital o curso não fica disponível tudo o que você precisa porque assim Camila se você já tem o curso de PCPE todos os ajustes que a gente faz no pós edital também são disponibilizados pra você então tudo que você precisa com o edital vai estar no seu curso entendeu? então não teria porque seria dois cursos iguais só que o seu você estuda com mais tranquilidade porque seu cronograma é mais tranquilo valeu Edivânia Antenor Campos não ouvi quando será a prova agente escrivão 25 de fevereiro delegado 3 de março na sua opinião qual seria a ordem de importância das matérias gerais para agente escrivão? boa pergunta Delta Café a ordem de importância das matérias gerais não as jurídicas português informática raciocínio lógico estatística e contabilidade essas pra mim são as nessa sequência português informática raciocínio lógico estatística e contabilidade vai ser a grande diferencial inclusive pra mim professor Andrei Rocha tá por aqui nosso professor de legislação específica abraço Andrei grande delegado de polícia grande professor Ricardo Guerra vai ter curso de prova oral? vai mas não no juiz não tem como preparar para a prova oral por online não dá prova oral tem que ser olhando na cara do aluno quando eles marcarem a prova oral eu já combinei eu Paulo Furtado e Luiz Carlos Figueiredo certo? eu professor Paulo Furtado e professor Luiz Carlos Figueiredo nós vamos fazer na semana anterior a prova oral nós vamos fazer um final de semana de imersão de prova oral pra quem tiver selecionado pra ela presencialmente aqui em Pernambuco no online não tem como prova oral Ricardo não tem como preparar para a prova oral Diego Cordeiro professor eu entrei agora tempo mais curto da pós e valores de reta final delegado Diego entra no site do Jus21 por favor jus21.com.br o reta final tá com desconto e você garante uma pós e dá tempo você só vai prezar dos títulos lá na frente se você fizer a pós em 4 meses dá tempo você ter o título certo? agora ó quem vai fazer reta final seja pra delegado seja pra gente escrivão cara compra o curso hoje começa a assistir as aulas hoje certo? assim que o cronograma for liberado é só um tempo de produção pega o cronograma e dá continuidade não perde tempo não perde tempo a hora de começar é agora professor não vai ter vaga pra candidato negro não só pra PCD tá certo? as vagas lá são apartadas são pra PCD Lucas Clementino Giovanni bom dia sem aquela característica de uma questão marcada errada retirar a parte da questão correta isso não tem errada anular certa não é ABCDE acertou acertou errou errou Lucas é exatamente isso professor vou falar com o senhor no direct já tem o curso semestral e pós beleza manda direct lá que quando eu terminar Michelle eu respondo a todo mundo pronto Ricardo já respondi sua pergunta Menezes professor acha que consegue bater o edital apenas com essa reta final não Menezes não dá pra bater o edital são dois meses é impossível bater o edital o curso de reta final é o seguinte é pra você ter condição de brigar pelas vagas é pra você ter condição de ter a sua discursiva corrigida e aí tá dentro da briga não dá mais pra ver todas as tudo ponto a ponto não você vai estudar eu garanto que no reta final se você começar hoje você vai estudar ali 90% do edital você vai estudar ali o máximo que você precisa pra ser aprovado mas eu não vou enganar você não dá pra bater ponto a ponto por exemplo eu não eu não vou colocar arquivologia arquivologia só vai cair pra escrivão e eu não vou colocar porque não dá tempo professor de arquivologia é complicado pra encontrar quando encontra o cara demora pra gravar e não vai dar tempo então nem vou botar arquivologia o meu curso de escrivão não tem arquivologia já tô logo dizendo mas o resto eu garanto que você vai ver os principais pontos não dá leal em quais cidades vão ter prova região metropolitana do recife nada somente concurseira resiliente professor o que o senhor acha de processo civil nessa prova estão tentando meio que unificar os editais assim as disciplinas pra delegado e eu acho que vai vir nos outros eu acho que Pernambuco tá abrindo o caminho mas assim vai virar regra processo civil no Ceará vai vir no Piauí vai vir em Minas Gerais vai vir eu tenho visto uma tendência pra delegado pra gente escrivão não mas pra delegado eu tenho visto uma tendência meio que os estados quererem agora colocar as mesmas disciplinas às vezes até o mesmo conteúdo então o processo civil faz parte da nossa realidade agora inclusive o professor Felipe já gravou todas as aulas de processo civil já estão disponíveis nos cursos de reta final professor eu tive que sair na hora prova oral só pra delegado Iuri 12 prova oral só pra delegado salário de agente eu tenho até anotado aqui o salário real que é a pergunta do Márcio salário de agente deixa eu pegar aqui Márcio só um segundo tá pergunta do Márcio salário de agente o subsídio inicial é R$4.700 Márcio pra quem tá começando R$4.700 quando bota os adjuntórios ali líquidos fica uns R$6.000 mais ou menos R$5.800 R$6.000 pra quem tá começando mas pra quem tá começando mas pro agente de polícia Pernambuco também não paga mal não quando você passa ali do estágio probatório é a mesma coisa do delegado você começa a ganhar melhor beleza? as inscrições começam hoje a pergunta de Laís Mota quando as inscrições começam? as inscrições começam hoje e vão até o dia 15 de janeiro meio salgadinho inclusive a inscrição mas é o que temos deixa eu ver se tem mais alguém secaliste pra quem não é de Pernambuco qual o melhor local pra se hospedar? veja a maioria dos hotéis aqui em Recife eles ficam em boa viagem eu recomendo se hospedar em Recife tem hotel em Olinda? tem tem hotel em Jaboatão? tem que é região metropolitana mas se hospedar em Recife 99% dos hotéis estão no bairro de Boa Viagem eu acho que muita gente vai pegar AirBnB se você for pegar AirBnB pega na Zona Norte Espinheiro Casa Forte Graças Torres depois eu vou fazer até uma postagem sobre isso pra quem é de fora agora uma dica vai fazer compra o curso compra a passagem reserva o hotel porque ó o preço vai lá pra cima quando sair de tal já sim as inscrições começam hoje a partir de meio dia no site do Sebrasp deixa eu ir pro final é Ridenberg eu estava estudando fiz paraíba ô Ridenberg eu lembro de você reta final o senhor recomenda sim no seu caso Ridenberg você é um cara que já estudou com a gente aqui muito você tava acompanhando sempre nossas lives eu conheço o seu nível de formação eu sei o seu nível de estudo reta final é perfeito pra você cadê professor eu vou comprar o curso independente do resultado pelo menos já pega a prática e começa a entender as provas de delta beleza Menezes beleza seja bem vindo aí e vai ser um privilégio ter você aqui no nosso curso no JUS 21 deixa eu ver se tem mais valeu Laís qual o valor da inscrição pra delta deixa eu pegar aqui valor da inscrição pra delta só um segundinho acho que é 350 isso valor da inscrição pra delta pergunta do Arthur 350 reais pra gente escrivão 250 reais valor da inscrição pra delta lá no Sebrasp 350 a gente escrivão 250 professor acredita em processo civil empresarial civil tributário ambiental resolve com a lei seca não não resolve não resolve recomendo assistir as nossas aulas eu conversei muito isso essa pergunta do Thalisson é muito importante eu conversei muito isso hoje com o professor de processo civil de civil de tributário e a gente chegou à mesma conclusão certo pelo perfil do Sebrasp a lei seca só não vai resolver por isso que eu coloquei aula eu podia ter colocado menos aula dessas disciplinas e ter recomendado a lei seca mas eu não vou fazer isso quem é aluno nosso aqui do JUS 21 não só de reta final pra perna boca mas de curso regular sabe que a gente vai fazer aquilo que você precisa pra ser aprovado então seria até bom pra mim se eu chegasse e dissesse que a lei seca resolve porque eu botava duas horinhas de aula ali e disponibilizava a lei seca mas não resolve é tanto que processo civil tem bem oito horas de aula tributário tem bem 10 horas de aula porque você vai pra as aula dessas disciplinas beleza Tarso desculpa a saudade aí o delegado chega líquido aqui lá na frente a uns 27 30 mil dependendo da classe porque tem classes aqui classe especial deve estar ganhando líquido uns 30 mil 31 mil aqui Pernambuco paga muito bem é só esse começo que o cabra rói um ossozinho mas depois ali ele já vai pra mais de 20 mil reais fácil pode fazer escrivão a gente eu necessito escolher tem que escolher Delta Café tem que escolher deixa eu ir lá pro final cadê pegar aqui Mirela vou estar com quase nove meses de gravidez medo de fazer não Mirela não tem problema nenhum não tá certo você pode fazer até porque quando vier a época do TAF você já passou o resguardo então faça não deixe de fazer não até porque ainda vai ter a correção data discursiva o fato de você tá grávida não é impeditivo só uma dica peça regime especial quando você for fazer sua inscrição depois vai ter um formulário de regime especial Mirela você indica que próximo a prova você vai estar de resguardo porque se você tá com quase nove meses de gravidez a criança deve nascer o que janeiro fevereiro não sei aí você tem que deve informar que ou vai estar gestante próximo ao parto ou vai estar de resguardo mas não deixe fazer não é melhor ser sincero Rodrigo Rinho pode fazer Delta e a gente pode pode fazer Delta e a gente uma coisa curiosa hoje de manhã eu peguei meu direct seis e meia sete horas da manhã já devia ter umas vinte mensagens de alunos nossos de Delta que queriam comprar o curso de a gente também para ver contabilidade informática acionagem lógica estatística porque vão fazer eu acho que muita gente não é pouca não muita gente vai fazer isso que o Rodrigo está perguntando vai fazer agente e escrivão dia 25 e vai fazer delegado dia 3 eu acho que só para aluno nosso do JUS 21 porque quem já é aluno do JUS 21 que quis o curso de agente eu fiz um 50% de desconto no curso de agente para quem já era aluno eu acho que só para aluno do JUS 21 eu devo ter liberado mais de 20 descontos para o curso de agente e escrivão porque o cara precisa de contabilidade de informática de português de raciocínio lógico de estatística ele vai fazer os dois concursos então eu inclusive Rodrigo permita dizer se eu fosse fazer esse concurso eu faria os dois eu eu Geovane se eu tivesse começando minha vida tivesse naquela época passada que eu fazia concurso que eu fiz concurso eu faria os dois eu não faria só delegado não eu faria os dois faria agente e escrivão dia 25 faria delegado agora é claro para você fazer agente e escrivão você tem que estudar essas disciplinas que serão o núcleo duro de agente e escrivão português informática raciocínio lógico estatística e contabilidade para delegado não tem isso ok beleza vive Barbosa qual a data da prova de delta a data da prova de delta será dia 3 do 3 3 de março ó galera só lembrando a vocês um detalhe tá para não dar problema para mim o curso de reta final aqui no Jus 21 para delegado e reta final para a gente e escrivão ele tá com o desconto e eu dou uma pós-graduação grátis para você fazer a pós em 4 meses e ter o seu título mas a pós é para quem comprar só hoje e amanhã hoje e amanhã dia 22 e 23 no dia 24 eu vou te diminuir o desconto e não tem pós e outra se você vai fazer esse concurso conselho de amigo cara entre independente da pós independente do desconto se você for comprar o curso do Jus 21 se você for confiar no meu trabalho como muitos que estão aqui na live já são meus alunos compra o curso não é nem porque eu quero lhe vender logo não é porque eu quero que você comece a assistir a aula comprou o curso já começa a ver as aulas de direito penal mesmo sem o cronograma o cronograma tá sendo produzido leva um tempo óbvio de produção porque o edital saiu na madrugada mas mesmo antes do cronograma já começa a assistir as aulas conselho de amigo vai fazer o nosso curso de delegado de agente reta final do Pernambuco entra no site do Jus 21 compra teu curso se você pagar no cartão ou no Pix a liberação é automática tá uma dica se você pagar no boleto só vai liberar dia 26 por causa do feriado de Natal então assim se você pagar no boleto eu não tenho como garantir a liberação do curso antes da compensação do boleto então se você pagar no boleto agora só vai liberar dia 26 de noite não é por mim não é pelo sistema do banco agora cartão e Pix libera na hora mesmo antes de aproxar do cronograma você já começa a assistir as aulas tá certo alfa policial PLGG é o que você acha o que acha que a concorrência de escrivão será maior rapaz é o seguinte cara muita gente que vai fazer o concurso de polícia pela primeira vez alfa ele prefere escrivão porque ele acha que escrivão é meio seria em tese o trabalho de escrivão seria em tese menos difícil do que o de agente eu acho isso besteira eu acho que cada um tem seu nível de dificuldade e tem muita gente que vai fazer esse concurso porque sabe que o que vai aparecer assim de rodo de vaga no serviço público é polícia nem todo mundo tem sangue de polícia nem todo mundo tem sangue de polícia mas todo mundo quer entrar na polícia até pela estabilidade pelo dinheiro então muitas pessoas que não são não são vibradores como a gente diz e tem muita gente Brasil afora assim prefere fazer escrivão como abriu muita vaga porque tem concurso que só abre 40 para escrivão 50 abriu 150 em Pernambuco a maioria dessas pessoas vão focar em escrivão e como muita gente que vai fazer para delegado vai fazer para a gente escrivão também muitos de delegado vão focar em escrivão então a concorrência tende a ser maior beleza? Júnior pode ser os três só desembolsar os 850 não Júnior aí você me quebra aí não dá infelizmente não dá beleza? cadê? tem mais Valéria Farias bom dia não peguei delta será pela manhã a prova delta será amanhã a objetiva de tarde a discursiva ok? 850 reais de inscrição o pessoal está falando aí 800 reais de inscrição ó a experiência de Andrei aí Andrei é um cara que eu tenho uma admiração enorme não só pelo grande delegado de polícia civil professor Andrei Rocha mas também pelo grande professor e grande incentivador dos alunos aqui ó Andrei está dizendo ele fez deu certo para os dois vale a pena duas oportunidades Andrei fez agente escrivão e delegado passou para os dois e óbvio optou por delegado hoje é um dos grandes delegados da polícia civil de Pernambuco tá certo Andrei se eu não me engano foi do último concurso aqui que a gente teve em Pernambuco 2016 daqui a pouco Andrei já vira se não virou já vai virar classe especial então já está no topo da carreira e Andrei está trazendo aí a experiência dele ele fez para os dois abraço Andrei Roberto sou aluno do curso Delta Regular vou ter direito ao reta final meu curso Espini Janeiro se eu vai deixar o acesso até a prova de Delta não veja se você é Delta Regular que é o projeto Delta você tem acesso às atualizações de Delta Pernambuco mas eu não tenho como deixar aberto a gente já prorrogou para janeiro eu não tenho como deixar aberto eu vou deixar todos os cursos abertos de quem tem curso válido que são cursos específicos de Pernambuco mas fala comigo manda um direct para mim que a gente se ajeita você sabe que quem é aluno do Jus21 não perde nada comigo manda um direct para mim que eu vou responder todos os directs até de noite deve ter uns 300 directs lá já mas eu vou responder a gente se ajeita beleza? Cadê? O valor do curso de Delta deixa eu ver aqui no site está 12 de 133 vive Delta aqui reta final 12 de 133 até amanhã que é que está com desconto 12 de 133 se você o valor cheio é 1598 se você pagar no Pix você tem 5% de desconto é não José José está dizendo a prova oral é fogo não é não José fique tranquilo que não é fogo não quem for para a prova oral eu garanto que num final de semana um sábado e um domingo eu, Paulo e Luiz a gente deixa você preparado para fazer a prova oral tem curso específico de peça prática profissional de Delta Rodrigo no curso de delegado a gente prepara você para a discursiva no curso de delegado você tem toda a parte discursiva toda a parte de peça pode comprar o curso de reta final para a delegada que a parte discursiva está incluída beleza? Nogueira advogada entrou aqui deixa eu ver se tem mais alguma dúvida Barbosa após vale para Delta e Alpha vale para Delta e Alpha tanto a promoção aqui do Jus 21 até amanhã quanto a pontuação vale para Delta e Alpha Caio Henrique no reta final dá para bater todo o edital? não já respondi isso na live não dá reta final é para você ver os principais pontos das disciplinas é para você estar dentro das vagas mas não dá para bater todo o edital não estou dizendo logo para ficar registrado o curso de agente de escrivão não tem arquivologia eu tive que abstrair alguma coisa senão não ia dar tempo então no curso de agente escrivão não tem arquivologia é a única disciplina que eu não botei arquivologia porque todos os professores para gravar o negócio ia terminar faltando pouquíssimo tempo para a prova eu quero fazer aqui duas semanas intensivas de revisão com os meus alunos então arquivologia não tem por isso que eu estou dizendo que não dá para bater todos os pontos do edital mas o mais importante eu garanto a você beleza vive barbosa sua gente escolham pelo perfil que combina com você show vive show então galera é isso abraça Andrei abraça meu amigo Andrei é um cara bicho eu queria que tivesse mais pessoas no mundo com o conhecimento de Andrei e com a humildade dele na verdade os grandes delegados de polícia desse país que eu tenho orgulho de ser amigo são pessoas muito intelectualizadas muito operacionais extremamente humildes Andrei Paulinho Paulo Furtado doutor Paulo Sumariva que se aposentou agora lá em São Paulo Delta Thiago quem mais doutor Andrei é fora do comum quanto melhor o cara é mais humilde ele é e Andrei é um grande exemplo disso abraço patrão Pedro meu patrão Pedro José Maciel um cara que eu tenho um carinho enorme para quem não sabe eu vou dizer logo Pedro foi meu gerente no personalité a priscas eras hoje trabalha na polícia civil se eu não me engano de Minas Gerais um abraço Pedro bom dia mestre escrevam e investigadores estão na prática e desempenhando a mesma função agora volto para casa venha-se embora Pedro nós estamos com saudade de você aqui em Pernambuco na hora que você chegar aqui nós vamos comer um sarapatel tem isoladas não não dá tempo de fazer isolada agora não cara é só curso de reta final para a polícia de Pernambuco valeu Roberto concurseiro o senhor está abraçando muito em nossa causa com esse curso mas essa pode eu é que agradeço concurseiro quem me acompanha sabe que a coisa que mais me preocupa é honrar a confiança de vocês no meu trabalho eu estou sempre dando minha cara a tapa aqui nas lives eu apanho só um condenado porque eu defendo polícia o povo não gosta muito porque eu defendo polícia mas principalmente eu defendo os meus alunos que acreditam no Jus 21 o Jus 21 ele não existe para ser o maior curso do Brasil mas ele existe para ser o curso onde eu e minha equipe a gente vai dar o máximo que a gente pode o máximo para honrar aquilo que os nossos alunos fizeram que foi confiar no nosso trabalho então eu tenho que agradecer a todos vocês beleza tranquilo bom galera então é isso Michael Leite deixa gravado está gravado vai ficar gravado galera então é isso manda direct para mim agora de novo de novo vai começar os nossos cursos de reta final vai ficar salvo vai começar os nossos cursos de reta final bicho compra teu curso e começa a assistir aula mesmo sem o cronograma o cronograma vai ser produzido tem um tempo a professora Letícia a quem eu agradeço demais a dedicação ela virou a noite trabalhando no cronograma vai finalizar ao longo do dia de hoje tem que editar então o cronograma aí a gente vai disponibilizar o mais rápido possível mas comprou o curso começa a assistir aula mesmo sem o cronograma começa por direito penal começa pelas minhas aulas por direito penal beleza e de novo a gente e escrivão estou dizendo eu jogo aberto não tem arquivologia depois ah Giovanni bota arquivologia não tem não cabe não dá tempo é reta final não tem arquivologia estou logo dizendo quem comprar a gente e escrivão sabe que não tem arquivologia beleza valeu Antenor um abraço galera é isso então qualquer coisa manda direct cheiro para quem for de cheiro abraço para quem for de abraço é isso aí Legenda Adriana Zanotto